Cruzeiro, se der ruim nesse campeonato mineiro, o Lauro Lopes está avaliando a Mafasa Celeste. Ai, ai, é feio. O ano do Cruzeirense começou cheio de expectativa, mas foi só a bola rolar para o sentimento mudar de direção. Depois da vitória na estreia do estadual, o rendimento e os resultados em campo não foram mais os mesmos. A última decepção foi em casa. A derrota para o Pouso Alegre, em plena independência, deixou a torcida celeste na bronca. Foi a escalação do peso grande, foi o erro nosso, sabe? Começou muito mal. Foi o peor jogo que tive eu aqui no Cruzeiro, porque eu errei. O que fazer? Acontece. A veces erra. Mas a culpa do jogo é 100% minha. E nas outras partidas, hein? Os outros tropeços. Afinal de contas, é possível achar um culpado. Não, a culpa é geral. Se eu não quiser, a culpa é geral. Tanto na zaga, tanto no ataque, para mim a culpa é geral. Para mim é meio campo, lateral e a zaga. Porque o ataque ali, o Nicão está na fase mais ou menos, o Gilberto é um bom centroavante. Só que precisa mesmo é de um camisa 10 decisivo ali para armar o meio campo, né? Um pouco mais de paciência e esperar. Porque o Campeonato Mineiro é fase de teste mesmo, para ver o time encaixar novas peças. E dar tempo ao tempo ao time, para o time, que isso aí com certeza vai engrenar o time. Seja para o torcedor mais ou menos paciente, o início de temporada celeste, há muito tempo, não era tão decepcionante. Com duas derrotas, um empate e só uma vitória, o Cruzeiro igualou uma marca nada agradável no Campeonato Mineiro. Ao lado de 2004, os números atuais já são considerados os piores de todo o século. Até o saldo na hora de balançar as redes é negativo. São três gols marcados contra quatro sofridos. A próxima chance de se recuperar em campo é contra o rival atlético. Reformulado e cheio de novidades, o Cruzeiro de 2023 ainda tem muito caminho pela frente. A grande dúvida da torcida é descobrir o destino do clube na temporada. Se for encarar a Cegar com este time aí, nós, sendo sinceros, vamos brigar para não cair esse ano. No jogo contra o América, acho que talvez pelo América, para jogar um pouco mais aberto e ser um time que não recua tanto, o Reinaldo conseguiu encontrar alguns companheiros ali. No jogo contra o Pouso Alegre, não acertou nenhum passe. Cipriano e Wesley Gasolina. Não estou aqui falando de demérito de jogador nenhum, nem querendo humilhar ninguém. Pelo contrário, vocês estão com a camisa do Cruzeiro. Eu torço para que vocês vão bem na temporada, mas vocês estão provando que não são jogadores de Série A. Não é para que eu fique a linha virada para mim também, não. E nem depois, se tudo der certo, é a minha torcida que der certo. Depois vocês falam, duvidaram do meu trabalho, não sei o quê. Porque, além disso, vão fazer mais que a obrigação de vocês também nesse aspecto. Fora outras peças que estão precisando corresponder. Vou dar uma passada de pano nesses jogos aí, apenas para o Gilberto, que está precisando alcançar a sua melhor forma física, e para o Bruno Rodrigues. São os dois jogadores que não desapontaram em nenhuma das partidas, mas não jogam sozinhos, né? E aí, a gente olha para o banco de reserva, por exemplo, quais são as opções do Pesolano. O Pesolano tem que chamar o Bilu para entrar. Então, ou seja, Ronaldo, está na hora de contratar, sim. Está na hora de começar a ir no mercado, sim. O Jussa é muito pouco. Bom jogador, mas muito pouco para um elenco que quer ter competitividade no Campeonato Brasileiro da Série A.